Estreantes em Jogos Olímpicos, Agatha e Bárbara chegaram ao Rio para defender a tradição do Brasil no vôlei de praia. Juntas desde 2011, elas foram bicampeãs brasileiras entre 2012 e 2014 e conquistaram o Circuito Mundial e o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em 2015. Agatha e Bárbara empolgaram o público com jogos incríveis e conquistaram a medalha de prata nos Jogos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!